Momento de despertar, Shakti Gavain. 27 de março. O crítico interior. O crítico interior é a voz que nos mantém constantemente informados do que estamos fazendo de errado, de como fracassamos, dos erros que cometemos, dos que estamos cometendo no momento e que provavelmente cometeremos no futuro, de como a nossa aparência está péssima e de como em geral somos inadequados. Muitas pessoas deixam inconscientemente que esse crítico, ou uma combinação do perfeccionista, do propulsor e do crítico, mande na vida delas. É um grande alívio quando começamos a tomar consciência dessa voz interior, nos distanciamos um pouco dela e percebemos que a maioria das coisas que ela diz não é necessariamente verdade. Não há nada de errado comigo. 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 Não há nada de errado comigo.